É, não vai ser fácil pra mim te esquecer As noites vão ser longas sem você E o que fazer quando acordar e não te encontrar Sem poder te abraçar Diz que tudo isso é um sonho louco Que foi só uma briga E que logo a gente vai se encontrar E continuar, e continuar Em nossa cama ainda eu te vejo E pra aumentar meu desespero Encontrei o teu perfume e a toalha no banheiro Em nossa cama ainda eu te vejo E pra aumentar meu desespero Encontrei o teu perfume e a toalha no banheiro Diz que tudo isso é um sonho louco Que foi só uma briga E que logo a gente vai se encontrar E continuar, e continuar Em nossa cama ainda eu te vejo E pra aumentar meu desespero Encontrei o teu perfume e a toalha no banheiro Em nossa cama ainda eu te vejo E pra aumentar meu desespero Encontrei o teu perfume e a toalha no banheiro Em nossa cama ainda eu te vejo E pra aumentar meu desespero Encontrei o teu perfume e a toalha no banheiro Em nossa cama ainda eu te vejo Em nossa cama ainda eu te vejo E pra aumentar meu desespero Encontrei o teu perfume e a toalha no banheiro 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 E a toalha no banheiro